A felicidade é você, chuva de amor, céu de paixão Sombrado tem que entender, e não tem nada a ver nessa lião Não te quero só por te ver, você balança o meu coração Domina o meu alfurecer, vira o meu olhão de devoção Meu amor, teu amor é o calor do meu desejo É imensa a vontade de amar quando te vejo Nos meus sonhos tão lindo, você é minha sedução Que me leva pra cama, minha mãe, além da imaginação Ainda tenho tanto pra te dar, o que vou fazer sem me deixar Vai aumentar meu sofrimento Pra outra alguém tentei me entregar Juro que só fiz de magoar Será que sai do pensamento Ainda tenho tanto